Música Fala galera e neste conteúdo vamos trazer mais informações do retorno de Renato Portaluppi ao Grêmio Você soube mais cedo aqui no canal todos os detalhes, o comunicado oficial do Tricolor Também mais bastidores da saída de Roger Machado da demissão do técnico nesta quinta-feira Assim como Denis Abraão, entrevistei o ex-vice de futebol do Tricolor na Rádio Guaíba E todos os detalhes a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul Aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais Não precisa de cadastro, não tem ordens bloqueadas Vem aí meus amigos, mais uma grande rodada do Campeonato Brasileiro da Série B O Grêmio em campo nesta sexta-feira, 9 e meia da noite, na Arena contra o Vila Nova Torcedor de ânimo renovado pela chegada do Renato Então tá valendo demais apostar Vai lá, te diverte, aposta e ganha muito dinheiro com a X6bet O link está aqui na descrição deste vídeo, tá legal? Como assim, está aqui na descrição deste vídeo o link em que trouxe aí mais cedo, por volta de 8 horas da noite A notícia de Renato Portaluppi voltando ao Grêmio A demissão de Roger Machado, como também a saída do Departamento de Futebol Denis Abraão e Sérgio Vasques não integram mais Departamento de Futebol do Grêmio Sobre Renato Portaluppi, mais informações aí Respondendo a thumb que chama este vídeo Renato chega na segunda-feira à tarde aqui em Porto Alegre Eu até estou tentando descobrir aí o horário do voo Em que o Renato vai desembarcar aqui no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre Mas certamente teremos aí uma grande presença de torcedores no aeroporto Até para recepcionar o maior ídolo do Grêmio Tanto como jogador, foi o maior da história do clube E também como técnico ele tem um currículo bastante respeitado Sendo assim, Renato desembarca segunda-feira à tarde aqui em Porto Alegre E de imediato vai para o CT Luiz Carvalho Comandar o primeiro treino no seu retorno ao clube A estreia será contra o Vasco da Gama Sem ser neste domingo no próximo dia 11 de setembro Quatro da tarde na Arena E meus amigos, teremos aí certamente Mais de 50 mil torcedores Apoiando a equipe neste confronto Foram 53 mil contra o Cruzeiro Certamente teremos um número parecido Ou até superior Quem sabe com a Arena na lotação máxima 56 mil espectadores Para ver todos O retorno de Renato A Casa Mata Ele vem aí com o seu auxiliar O Alexandre Mendes Amanhã, quem comanda o time contra o Vila Nova Será César Lopes O técnico da transição O Renato vai passar algumas orientações para o César Por telefone Segunda-feira Ele chega definitivamente aqui em Porto Alegre Para assumir de vez O time E fazer aí Os ajustes necessários Nesta reta final De Série B Sobre Roger Machado Alguns bastidores aqui Viu pessoal Da sua saída Do Grêmio Tanto é que Eu separei aqui alguns tópicos Sobre isso Bom Os jogadores Eles ficaram sabendo aí Da demissão do Roger Quando Estavam aí E claro Além da contratação De Renato Portaluppi Quando eles estavam Jantando Na concentração Vale ressaltar Que hoje pela manhã O Roger Comandou o treino Logo na sequência Saiu A lista De relacionados Os jogadores Foram para a concentração E só à noite Durante a janta Ficaram sabendo Da demissão de Roger E também Do retorno De Renato Portaluppi O Roger Machado Ainda não estava Na concentração Até porque Normalmente Técnicos E aí Os dirigentes Vão somente depois Tanto é que Denis Abraão Foi até a casa Do treinador Na zona sul Aqui de Porto Alegre Para comunicar Ao Roger Que ele estava Demitido Que não fazia Mais parte Do comando técnico Do tricolor E por isso O Roger Ficou sabendo No final da tarde Desta Quinta-feira Que estava fora E que estava De saída Todos aí Foram Pegos De surpresa Especialmente Os jogadores Ah Um detalhe interessante Paulo Paixão Também está deixando O Grêmio Vai sair junto Com o Roger Machado E também Toda a sua Comissão técnica Portanto Paixão Também Está deixando O clube Para fechar Aí este conteúdo Eu entrevistei Aí na Rádio Guaíba Nesta noite De quinta-feira Ao lado do Martin Moura No Guaíba Esportes Que aliás A Rádio Guaíba Foi a primeira Emissora A noticiar A saída Do Renato Quer dizer A saída do Roger A contratação De Renato A gente noticiou Durante o Sete Guaíba Apresentado Pela Camila Diesel E toda a repercussão Fizemos No Guaíba Esportes Com o Martin Moura Na apresentação Estava ali ao lado dele Também trazendo Mais informações Cristiano Oliveira Carlos Guimarães Todos os nossos comentaristas Também participando E tivemos a oportunidade De entrevistar O Denis Abraão Ele disse Entre outras coisas Que por exemplo Sai de cabeça erguida Que foi dado O melhor Durante todo o tempo Em que esteve No departamento De futebol Do clube Se teve erros Gostaria de pedir Desculpas ao torcedor E nesse momento Que o verdadeiro Gremista Tem que se apresentar E garante Que o seu principal erro Foi ter prometido Que o Grêmio Não cairia Para a segunda divisão E continuo achando Que o Grêmio Foi derrubado Para este lugar E Sobre A relação Com o Renato Portaluppi Eu questionei O Denis Sobre isso também E o Renato Com 41 pontos Está certo Mais uma atualização Desta quinta-feira Nossa senhora Extremamente agitada No Grêmio Em resumo Renato Portaluppi Está de volta Roger Machado Foi Demitido E também Denis Abraão E Sérgio Vasques Deixam O departamento De futebol Do Tricolor Nesta sexta-feira Coletiva 11 da manhã Do presidente Romildo Bousan Jr. Na Arena E certamente Vamos trazer os detalhes Aqui no canal Está legal? Este conteúdo Foi um patrocínio De X6bet Melhor banca de apostas Do Rio Grande do Sul Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos